E é assim que eu vou fazer o lançamento da minha plataforma de pagamentos, minha empresa de tecnologia pra você que quer vender seus cursos online, seus produtos físicos e quer viver do marketing digital Bom dia, hoje eu vou criar toda essa estratégia do lançamento e vou documentar tudo pra vocês porque o lançamento realmente tá próximo, acredito que mais uns 20, 30 dias no máximo assim a gente vai soltar pra vocês na plataforma, só que pra isso eu tenho que criar uma estratégia muito grande e na verdade já tô criando, pra você que prestou atenção, todos esses vídeos até agora já é uma, de certa forma, um aquecimento pra esse lançamento, entendeu? Mas nesse vídeo vocês vão ver todos os bastidores, quais as estratégias que eu tô utilizando pra captar muito cliente nesse mercado, tô competitivo, então vem comigo, vamos treinar agora E antes de eu te mostrar isso, vocês lembram dos stories anteriores aí que eu tô no projeto eliminar o shape de grilo, por isso que a gente vai treinar agora e o primeiro passo que me falaram, inclusive eu fiz uma consulta com profissionais é realmente comer mais, né? Eu acho que eu nunca comi assim muita besteira mas eu precisava comer de certa forma a quantidade correta e mais, né? Acho que eu até mostrei pra vocês, mas olha o que a gente fez aqui, né? A gente contratou o serviço da Rose, olha o que ela faz, então agora eu tenho as marmitinhas todas opa no tanto certinho e tal então agora vem, deixa eu já tirar aqui pra descongelar agora vem, agora vem o shape não dá pra ser CEO de uma empresa de tecnologia e não ter o shape, né? até que dá, né? Na verdade, os caras estavam vendo o CEO do criador daquela moeda etérea esses dias o shape de grilo dele era meu pior ainda e ele é um cara de extremo sucesso, né? mas é isso, é algo que eu quero melhorar vamos organizar aqui ah, olha só fiz aqui umas camisetinhas da Umbrelone mas nada demais, só com a logo porque isso aqui vai fazer parte do lançamento, tá? e vocês vão ver o porquê deixa eu só voltar à academia pra vocês entenderem tudo e pra me auxiliar no lançamento vou contar com a ajuda da Expert o que você acha que eu deveria fazer no lançamento da Umbrelone? alô, calma, peraí não sei o que eu vou falar calma, repete o que eu falo? fala que fala bem assim você não precisa da minha ajuda você já sabe de tudo não ô, louco, você não confia no meu taco? confio dá um presente aí pra quem cadastrar primeiro boa, boa dá pra fazer alguma coisa assim vamos treinar que é melhor cheguei do treino hoje foi bem bom gostei já tô até provando aqui a camiseta da Umbrelone porque essa camiseta tem tudo a ver com a minha estratégia do lançamento não só pra ter a camiseta vocês vão entender agora porque você tem que entender o seguinte quando você vai lançar alguma coisa existem fases a serem seguidas você não pode independentemente do teu serviço do teu produto qualquer coisa que você for fazer você não pode simplesmente chegar e anunciar de primeira por quê? porque as pessoas não estão preparadas pra ouvir aquela mensagem pensa comigo eu estava há mais de um ano sem postar conteúdos aqui no no youtube e lá no meu instagram então as pessoas nem sabiam o que eu estava fazendo da vida não sabiam nem se eu estava com o que eu estava trabalhando e tal então se eu chegasse e simplesmente aparecesse falando galera olha a Umbrelone vocês iriam falar assim o que é isso o que é esse cara entendeu? então aí que entram as quatro fases do lançamento da Umbrelone a primeira fase é o que chamamos de conhecimento conhecimento o que que é isso? essa primeira fase ela de certa forma já está concluída o que que eu quero dizer com fase 1 de conhecimento se eu simplesmente chegasse aqui pra vocês e falasse galera lancei a Umbrelone vem vender aqui vocês iam pensar o que que é isso cara? é uma loja de guarda-chuva e como eu fiquei mais de um ano sem postar nada eu fiz esse intensivão aqui no YouTube mostrando esse building public né? tipo construindo em público ali o que eu estou fazendo pra vocês saberem o que que se trata o meu projeto pra vocês se situarem entendeu? e isso é uma fase muito legal porque muitos de vocês já querem se tornar clientes da Umbrelone só por conta dessa fase 1 que é eu mostrar ali um pouquinho dos bastidores entendeu? então no lançamento que a gente vai fazer isso é muito importante se eu chego só lançando não é legal tá? então qualquer coisa que você for fazer pense em alguma estratégia dessa forma então agora que a fase 1 está concluída vamos pra fase 2 que na minha opinião é a mais importante vem comigo então agora que a fase 1 está concluída a gente passa pra fase número 2 que é o aumento da base como assim aumento de base? é o seguinte pessoal talvez você que esteja começando marketing agora nunca tenha ouvido falar nesse conceito mas você que já trabalha com isso é normal todas as vendas que ocorrem tanto no digital quanto no físico tanto no teu e-commerce quanto na loja do shopping ela é feita através de um conceito chamado de funil de vendas ou seja o topo do funil são quantas pessoas entram na tua oferta ou descobrem ali do teu produto que você está oferecendo já a base aqui do funil são quantas pessoas de fato compraram então é normal que algumas pessoas irão ver a tua oferta ali e elas vão se desinteressar pelo teu produto por isso que a base do funil é sempre menor do que o topo então o que você precisa fazer? primeiro aumentar muito a tua base mandar muita gente pra dentro do teu funil pra dentro daquela tua oferta e depois de mandar muita gente você precisa melhorar o meio do funil trazendo coisas novas competitividade preço daqui a pouco ferramentas enfim para que a tua base do funil seja cada vez maior então é isso que a gente vai fazer a gente vai agora fazer um intensivão aqui e produzir muito conteúdo pro youtube pro instagram pro tiktok pra todas as redes sociais para que o meu nome e o nome da ombrelone fique mais conhecido pra que mais pessoas falem o seguinte que plataforma é essa? o que tá rolando aí? que burburinho é esse? entendeu? porque dessa forma o meu funil aqui vai ficar cada vez maior a base e aí depois quando a gente oferecer de fato a plataforma quando tiver no ar mais pessoas irão se inscrever e se tornar nossos clientes então nesse exato momento a gente entrou na fase 2 que é a construção de base porém depois da fase 2 vem a fase 3 que na minha opinião é a mais legal quer ver um exemplo de funil? eu queria comprar essa mesa aqui ali pra sala uma mesinha de pra ficar perto da televisão e eu entrei em vários sites até comprar essa daqui ou seja eu entrei no funil ali de vendas de vários em vários sites o que mais me interessou eu comprei aí e fui lá pro fundo do funil deles entendeu? e me tornei cliente fazer isso com uma mão não dá já volto só que antes de eu te mostrar qual que é a fase 3 vamos montar essa mesa aqui que a mãe é brava já tá no meu pé vai montar minha mesa né? gente, a casa tem que ficar bonita né? ele fica gravando os vídeos vocês podem ver que é tudo vida real porque ele grava com a casa bagunçada e não tá nem aí pessoal aqui são meus amigos é tudo tudo de casa é tudo ao vivo de verdade ao vivo não é como fala? é tudo real life é ao vivo tá gravado é é igual o pessoal que usa literalmente pra tudo e não faz sentido o que é a palavra segura sabe? não faz ideia do que é a palavra segura é, mas quero dizer que você não tem filtros pra gravar no YouTube sim ai 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 tá pesado? tem um jeito mais inteligente né? mas eu sou sou meio ansioso burro se bem que galera deveria ter entrado no funil de outra loja viu? que móvelzinho chato de montar concluído com sucesso pessoal olha aí o mesinha chata viu? agora é só arrumar uma televisão porque esse meu monitor aqui tá tá aqui só porque não tem lugar pra colocar e pronto tá ficando legal então voltando pro nosso vídeo a fase 3 do lançamento é a fase de captação como assim? a gente vai fazer uma aula né? uma live um vídeo uma aula ao vivo no dia do lançamento eu tô definindo qual que vai ser a data vai ser provavelmente no início de novembro lá pro dia 10 dia 15 eu tô só ainda decidindo qual que vai ser a data pra justamente divulgar pra vocês então quando a gente tiver essa data concluída a gente vai começar a captar pessoas pra participar desse evento como que vai funcionar esse evento? vai ser uma aula ao vivo onde eu pessoalmente vou ensinar tudo que você precisa fazer pra criar o teu produto e vender então a gente vai criar nessa aula de fato do zero mesmo que você não tenha conhecimento nenhum então vai ser muito legal por isso que eu tô tendo que aumentar a minha base porque quanto mais pessoas participarem desse evento né? dessa aula mais pessoas vão se cadastrar na Umbrelone então justamente por isso eu vou fazer uma aula tão cara tão foda mesmo vai ser uma aula assim que muita gente cobra pra dar uma aula dessa e eu vou entregar de graça porque como eu te falei eu só ganho dinheiro com a Umbrelone se você também vender né? então por isso que esse jogo do ganha-ganha é muito bom porque realmente é uma entrega genuína que eu vou ter que passar pra vocês né? então eu quero que muita gente participe dessa aula porque lá eu vou dar alguns benefícios pra quem se cadastrar na Umbrelone como taxas e algumas ferramentas ali e você vai aprender entendeu? então eu vou realmente captar muita gente pra Umbrelone nesse dia nessa aula então o que acontece até lá eu vou jogando uns easter eggs assim né? então por exemplo a camiseta da Umbrelone é uma coisa que eu fiz pra que todos os lugares que eu aparecer de agora em diante na internet eu esteja com a Umbrelone ali no peito é um subconsciente pra as pessoas não esquecerem de mim e cara olha só gravando esse vídeo eu tive uma ideia agora vou ligar pro meu design caraca gente tive uma ideia aqui muito boa gravando esse vídeo ao vivo aqui hein vou ligar pro Iago que é o nosso meu design aqui da empresa deixa eu ver se ele já atende aqui fala Iagão beleza? ou deixa eu te falar sabe as camisetinhas da Umbrelone que a gente fez? então eu tava gravando um vídeo aqui apresentando inclusive essa camiseta pro pessoal e falando do porquê que eu mandei fazer e eu tive uma ideia cara se a gente fizer a camiseta com a logo da Umbrelone embaixo a data do evento sabe? então por exemplo eu tenho que só decidir o evento a data acho que vai ser dia enfim no início de novembro eu vou decidir a data e eu vou te passar mas vamos supor que o evento seja dia 17 de novembro né? e aí eu queria que você fizesse uma estampa tipo assim ombrelone e bem grande 17 do 11 sabe? pra eu aparecer em todos os lugares com a data sabe? pra galera não esquecer vai ficar no subconsciente você faz a estampa faz em uma numa camiseta preta e numa camiseta branca pra eu já mandar fazer isso a data eu já te confio pelo whatsapp olha aí galera pô gravando aqui tive essa ideia realmente eu vou fazer a camiseta também com a data do evento né? porque daí vai ficar mais ainda no subconsciente do pessoal ótima ideia viu como é bom gravar vídeo e aí eu vou captar muita gente pra que nesse dia que eu vou divulgar ainda pra vocês a data exata a gente vai fazer uma aula maravilhosa cara essa vai ser a parte 3 do nosso lançamento e agora entra a parte 4 e aí depois de tudo isso entra a fase 4 que é o lançamento caraca essa minha letra tá maravilhosa hein? não vai adiantar nada eu captar gente aumentar minha base fazer todo esse marketing se na aula no dia do lançamento no dia que eu vou entregar o ouro eu não fizer algo incrível e realmente ajudar vocês então pra isso eu já tô preparando tudo que eu vou mostrar nessa aula a gente vai criar de fato um produto do zero você vai sair da aula com um produto em mãos pra poder vender eu te garanto tá? eu te garanto isso é meu compromisso com vocês então eu tô realmente já fazendo muita pesquisa de mercado estudando maneiras de fazer isso inclusive eu queria a ajuda de vocês já comenta aqui tudo que vocês querem na aula quais são as suas principais dúvidas quais são os seus principais receios medos desse mercado enfim porque essa vai ser uma aula sério você não pode perder eu vou divulgar em breve a data tá? em breve é só vocês acompanharem aí o lançamento igual eu tô falando a gente tá agora na fase 2 calma calma lá inclusive é legal vocês verem esses bastidores e por isso que eu estou abrindo as estratégias pra vocês porque de certa forma eu tô ensinando o marketing também então o marketing que eu ensino é o mesmo marketing que eu tô fazendo então você pode simplesmente replicar pros teus negócios né? então eu tô bolando muita coisa legal durante esse dia mas vamos lá que ainda são meio dia e meia tem muita coisa pra eu te mostrar nesse dia e falando um pouco mais do lançamento eu tô bolando um vídeo de lançamento genial eu vou passar por todas as fadas da minha vida eu vou por exemplo vai ter a logo da ombrelona e daí a gente vai tipo pintar a logo assim pra mostrar na época que eu era pintor aí eu vou depois passar tipo eu dobrando as camisetas da ombrelona pra mostrar a época que eu tinha a marca de roupas até chegar aqui na plataforma tô escrevendo o roteiro agora tô lembrando de tudo vai ficar da hora esse negócio olha o spoilerzinho aqui ó tira o print epa calma, calma, calma para tudo olha só agora não tem desculpa pra ficar forte primeiro que a Rose já deixa a marmitinha aqui a proteína e o arroz aí ela já deixou purê de batata aí tem farofa aqui vinagrete prontinho salada aqui é couve cadê? tem um feijãozinho né? já tem um feijão aqui ó ai bota, bota, bota feijão cara sem desculpa se daqui um ano eu não tiver no shape você pode me xingar aqui nos comentários galera não vai ser por falta de comer viu? tá parecendo na época que eu era que eu trabalhava na obra mas é muito prático porque arroz coloca tudo nos potinhos é só comer ainda preciso tomar o suplemento que eu não tomei hoje tô tomando whey creatina se você quiser que eu tome outra aí comenta aí porque eu tô seguindo todos os conselhos do mundo já volto e pra dar sequência no aumento de base eu tô editando agora vários reels que eu gravei agora à tarde tá? tô usando o cap cut e daqui a pouco vocês vão ver lá no perfil esse é um tipo de conteúdo bem viral tá? pra realmente explodir e ganhar seguidores e já fiz tudo que eu tinha que fazer inclusive já até mandei a camisetinha com a data pra fazer agora jogar um tênis ali uma coisa boa da internet é isso eu ter meus horários né? então poder jogar tênis agora enfim no meio do dia assim entre aspas né? mas ó não se engane tá? vou jogar tênis agora depois vou trabalhar ficar até a noite trabalhando então internet não é essas coisinhas que o povo fica inventando moda não tem que trabalhar tem que dedicar obviamente tem o teu resultado vamos lá que hoje eu tô louco pra jogar sempre muito bom estar por aqui esse é o meu parque de diversões galera agora voltar pro trabalho é não é fácil não meus amigos ó como ficou bonito minha casa o que você tá fazendo no meu escritório? eu roubei vaza você não vai mais ficar com ele vaza nossa não tem como olha só a diferença da minha tela pra essa tela eu não vou mais te devolver e é assim que acaba mais um dia aqui fiz todo o planejamento gravei coisa pra caramba porque não dá pra gravar um vídeo de 3 horas né? e agora eu vou sentar aqui pra editar esse vídeo que você tá vendo pra eu postar acho que amanhã já e organizar tudo do lançamento o mais legal é a aula que eu tô fazendo pra vocês então aguarde que o lançamento vai ser em breve pessoal muito obrigado por estar assistindo até aqui em breve vocês vão estar vendendo e ganhando muito dinheiro com a ajuda da Umbrelone eu te garanto até mais